Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos, como é que vão vocês? Espero que seja tudo excelente. E no vídeo de hoje, iremos tirar a poeira do quadro guia do personagem. Você que é mais novo aqui no canal, provavelmente não conhece esse quadro, mas eu vou explicar o que... Simples, eu pego um personagem que não é tão falado assim na comunidade do Versus, pra eu fazer a minha análise, fazer a minha análise e a minha interpretação sobre o nível de poder desse personagem, fazer um vídeo, falar suas façanhas e aspectos de força, velocidade, resistência, fraquezas e afins, e compartilhar com vocês, para caso, se alguém quiser fazer alguma batalha usando esse personagem, poupar serviço e poder pegar a minha análise aqui pra poder fazer a base dele. Bem, tendo explicado isso, o personagem da vez é o Ultron de What If, o personagem que quando eu assisti o What If, eu fiquei abismado com o nível de poder dele. O cara é absurdo de poderoso, e vocês vão ver comigo. Mas antes, antes, antes de começar o vídeo, meu querido, por favor, mete um oco nesse like, e se inscreve no canal se você não é inscrito, meu parceiro. São dois vídeos semanais, um melhor que o outro, tá esperando o que, cara? Se inscreve aí e junta o meu pedaço, e vamos juntos rumo a 500 inscritos até o final desse ano. Conto com vocês. E bem, chega de mim, chega de blá blá blá, e bora para o vídeo. Antes de tudo, irei falar um pouquinho da história do nosso caro personagem analisado de hoje. Pois bem, esse Ultron nada mais é do que uma versão aonde ele conseguiu pegar o corpo do Visão. Ou seja, ele conseguiu pegar um corpo biomecânico de Vibranium, e com os poderes quase ilimitados da Joia da Mente. O que praticamente levou ele a conseguir exterminar os Vingadores, exterminar a humanidade, e destruir completamente a Terra. E posterior a isso, ele veio a conseguir pegar as Joias do Infinito após matar o Thanos, e começar a matar planeta por planeta durante o Universo. Destruindo o Saka, destruindo o planeta Ego, destruindo o Zandar, enfim, ele destruiu vários planetas, e exterminou toda a vida que existia no Universo. Bem, falado agora a sua história, iremos ir para as suas habilidades. Bem, o Ultron é um personagem absurdamente poderoso, contando com... Super Força, Super Resistência, Super Velocidade, Manipulação de Matéria, Joias do Infinito, Voo, Manipulação de Energia, e Armadura de Vibranium. A sua força é bastante elevada. Ele conseguiu até mesmo varrer toda a fauna e flora de um planeta composto por várias florestas, até transformar ele num deserto apenas com o vento de sua chegada. Porém, um erro que possivelmente irei ver nos comentários, é dizer que ele conseguiu destruir as barreiras do Universo, e talvez ele seja Universal. Mas a luta dele contra o Vigia mostra que a luta ocorreu dentro das paredes universais, então eles estavam mais se teletransportando do que quebrando barreiras dimensionais, entendeu? Então, aqui nesse aspecto não dá muito para se guiar por feitos, porque o mesmo não apresenta muito na obra de What If. Mas, porém, entretanto, todavia, podemos escalar os pesos pesados da Marvel, como a Capitã Po... digo, a Capitã Marvel, que já conseguiu levar a nave de Tony até a Terra. O que tem demais nesse efeito? Simples. Lembre-se que o Tony Stark disse que a nave estava a milhares de anos-luz da Terra, e só teria oxigênio até o dia seguinte, e ela trouxe ele antes que o oxigênio acabasse. O oxigênio vai acabar amanhã de manhã. E se formos injustos e dizer que ela cruzou uma distância de apenas mil anos-luz, jogando muito por baixo, e chegou lá e no máximo 24 horas, ela teria voado a uma velocidade absurda de 3 trilhões de quilômetros por hora, ou o equivalente a 300 mil vezes a velocidade da luz, meus amigos. Sendo muito, 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 muito injusto. E o outro está nessa escala de velocidade. A resistência dele é bastante elevada, e isso pois o seu corpo e a armadura são revestidos de vibrânio, um metal capaz de suportar uma martelada carregada do Mioni. E vale lembrar que o Thor já destruiu uma cidade com esse martelo. Porém, isso é ridículo se comparado ao feito que eu vou falar agora. Ele conseguiu resistir a explosão de Xandar, que ele mesmo causou que não só destruiu o planeta de Xandar, como destruiu outros planetas próximos e ficou sem nenhum arranhão em sua armadura. Fora isso, o Ultra é capaz de lutar por várias horas sem se cansar, tendo em vista por ter um corpo biomecânico que não precisa realizar tarefas básicas como seres humanos. Ou seja, ele não precisa comer, ou dormir, ou descansar. No geral, seus poderes vêm das joias do infinito, podendo paralisar e prever o futuro com a joia do tempo, criar ilusões com a joia da realidade, lançar rajadas de energias planetárias com o poder da joia do poder, viajar pelo espaço com a joia do espaço, enfim, a gama de possibilidades é absurda. Aqui eu fiquei em dúvida de como classificar o poder destrutivo do Ultra, mas eu vou explicar. Pois bem, ele diz que pode destruir uma galáxia com pensamento, e quando eu vi isso eu pensei que foi uma hipérbole. Posso destruir galáxias com um pensamento? Por que vocês não morrem? Por que? Porque no meio da luta ele tava levando o Dura da Fucking Capitã Carter, que tá muito, mas muito abaixo de uma escala destruir uma galáxia, gente. Porém, no meio da luta ele acabou liberando uma onda de choque e se espalhou por toda a galáxia. Ou seja, o cara não tava mentindo. Concluo que confia em mim e vai tomar no cu. Bem, finalizada toda essa análise, vamos fazer a conclusão e falar em qual nível que ele se encaixa em cada categoria. Em Força, a sua força está entre planetária a multiplanetária. Em Velocidade, ele tem uma velocidade superior a 300 mil vezes a velocidade da luz. Em Resistência, é multiplanetária. E Poder Destrutivo está em Galáctico. Versatilidade diversas em vários âmbitos de manipulação espaço-temporal. Conclusão, o personagem é absurdo de poderoso. E para vocês que manjam de tier, coisa que eu não faço a menor ideia de como funciona, falam aí qual tier esse Ultron está escalado. Se ele está em um A, um B, sei lá o que, enfim, essas porra aí que vocês entendem. E em todo episódio dessa série, eu irei pegar o personagem do episódio atual e botar ele pra brigar com o personagem anterior. Ou seja, iremos ver quem vence entre o Ultron e o Dragon. E bem, quem vence seria, seria o Ultron, já que o Dragon não teria a menor chance contra o Ultron. Isso não tem a menor discussão. E se você quer saber o porquê, assiste esse vídeo de novo e depois clica no izinho aí pra ver o vídeo do Dragon e você veja o abismo de poder que tem entre um e o outro, ok? E bem galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, like, se inscreve no canal, compartilhe o meu vídeo, é claro, comente o que você achou. Descordou ou concordou? Quero ouvir o seu contraponto. Mas é claro, faça isso com respeito, né? Porque ninguém gosta de gente mal educado nos comentários. Pois bem galera, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e fui!